Se liga, galera! Hoje o programa Mosaico é sobre a colônia de férias virtual do Sesc. Então, vem curtir com a gente e ver tudo o que rolou! Boa tarde para quem está chegando aí na nossa colônia de férias! Bem-vindos! Tivemos esse novo desafio para 2020, um desafio inesperado, com uma proposta que nunca foi trabalhada, que foi o tema virtual mesmo, por conta desse distanciamento. E ao longo da semana, eram três dias, duas horas por dia, nós brincavamos com essas crianças, interagíamos. E fazíamos visitas virtuais, todo um processo de ludicidade desenvolvido em cima da temática da colônia, que era de formar detetives, formar agentes secretos. Nós tivemos resultados muito bons em relação à devolutiva dessas crianças, né? Elas brincaram muito, elas se divertiram, elas aprenderam. Como nós fazíamos visitas aos museus goianos via plataforma gratuita, né? Os pais, a gente percebeu alguns pais ali parando na tela e vendo, fazendo a visita e depois eles deram esse feedback também para a gente como que foi essa colônia via o grupo de WhatsApp e foi muito bacana para a gente. E dentro dessa história, que foi uma história de um sumiço de um objeto no museu, elas entraram como detetives e investigaram realmente, né? De pista por pista e caso por caso, elas foram construindo e desenrolando esse mistério, né? E aproveitando isso, essa temática, nós introduzimos dentro dos conteúdos da colônia também o eixo patrimônio histórico goiano. Então, elas aprenderam, visitaram alguns museus goianos, elas se divertiram, descobriram muita coisa que elas ainda não conheciam e, principalmente, nós conseguimos aguçar a curiosidade delas para que, após esse período de pandemia, elas possam realmente, presencialmente, visitar esses locais, né? E consolidar, né? Esse trabalho que foi feito dentro da colônia de férias. Foi muito gratificante ver o rostinho delas felizes em participar, em brincar com a gente. Então, assim, a receptividade foi muito boa, foi muito bacana. As crianças alegres, conversando, conhecendo outras crianças. Um momento especial que nós tivemos foi que alguns pais mandaram vídeos das crianças participando ali da colônia, né? Até ali, pequenininha, do celular, brincando com a gente. É um vídeo muito legal da Nathalie e o da Nicole, que elas estão participando, brincando. Então, foi muito legal. Bom, as felizes foi ótima, diverti com a galera. E entrei vários museus, foi muito divertido participar também do Sesc Férias Online. E foi muito bom a experiência de ser um detetive, achar as coisas. E é isso, gostei muito. Tio Jean, tio Johnny e tia Silmara, gostei muito da colônia de férias. Queria fazer de novo e de visitar os museus. Tchau! Eu adorei ter participado da colônia de férias online do Sesc. Nossa, imagino o quão desafioso foi realizar uma colônia de férias online com atividades lúdicas, criativas. Eita, diretamente aqui do Museu de Goiás. Ela, a nossa grande cantora e artista, Dora Pé. Além dessa colônia de férias, o Sesc tem feito e desenvolvido várias outras atividades que estão aproximando o Sesc a toda a comunidade. Então, fiquem ligados, tem muita proposta boa por aí, a gente não vai parar. Chegou a hora de você ficar sabendo de tudo o que acontece nessa semana do Sesc Goiás. Se liga na nossa agenda. Anotou tudo aí? Então não deixe de participar das próximas ações do Sesc, hein? Até o próximo Mosaico, gente. Tchau!